Estou emocionado, não sei, até perdi o que eu ia falar quando eu fiquei programando aqui tentando bolar alguma coisa Mas agradeço aqui o convite para o Leandro, parabéns, parabéns por essa missão Obrigado pelo convite, obrigado por cada palavra, obrigado pelo compromisso com a causa pública Nossa instituição, com esses homens e mulheres, com essas crianças também, com esse aqui, Capitão Lígia Com toda a parceria, pelo convite também, pela lembrança, agradeço todos os mentores, todos os profissionais da diretoria Sem vocês nada disso seria possível, cumprimento aqui cada formando E peço licença aqui, agradecendo aos profissionais aqui do Marquinhos também, só por cederem o espaço Mas por acreditarem também nessa missão, parabéns e muito obrigado E eu peço licença aqui para não falar como deputado Que hoje eu estou, eu tenho um contrato com o povo de São Paulo, por quatro anos Mas eu peço licença aqui para falar como um cidadão comum, como um pai de uma criança, de um aluno Que passou nas mãos de vocês, passou ali, coronel, nas mãos do Cabo de Paula, 38º Batalhão Salvo engano aqui, posso ter equivocado, quarta companhia ali na fazenda da Juta Eu já conhecia a sigla pro ERD, eu tinha visto ali o Leonzinho Eu tinha escutado a canção de vocês, mas nunca tinha me atentado à importância do programa E por onde eu ando, na tribuna, na Assembleia, em qualquer lugar que eu vá Quando eu falo da importância do programa, Capitão Lígia Eu sempre digo que eu comecei a me aproximar de vocês Quando eu convidei o meu filho a ir numa solenidade, na Assembleia Legislativa Ele me disse, pai, eu não vou, hoje tem aula do PROERD Aquilo ali me impactou Eu falei, olha, eu preciso conhecer um pouco mais sobre isso Eu preciso conhecer quem é esse profissional, esse policial Que está ali cuidando, não só dos meus filhos Mas dos filhos dos meus vizinhos A escola que meu filho estudava, a escola estadual Alfredo Ascar Ali na região de São Mateus Uma região extremamente pobre, marcada pela violência E que graças a Deus nós temos vocês ali Justamente pra diminuir esses índices Pra cuidar da nossa população E naquele caso ali, cuidando do bem mais precioso que eu tenho O meu filho Natan Pra vocês terem uma ideia Graças ao trabalho de vocês Claro, ao trabalho dos professores também Dentro das possibilidades que aquela escola tinha Meu filho, Capitão Lígia, disputou um concurso Muito disputado Que é uma vaga no Colégio Militar de São Paulo Que é ali filho de policiais militares hoje Das demais, das Forças Armadas E de vinte e várias ele conseguiu acessar Eu falo isso com orgulho de pai Porque ele estudava escola pública Ele fez, ele prestou aquele primeiro ano Ele bombou, ele não passou Não desistiu Fez o segundo ano E passou também E vê-lo com aquele uniforme Com aquela boina E vê aqueles amiguinhos Pra mim é marcante Pra mim é É surreal Então eu quero que Não só a minha família tenha esse privilégio De ter esse contato Com vocês Mas todas as famílias Pelo estado de São Paulo E pelo Brasil Eu falava aqui com a Leandro Pra alguns Que eu tenho Inveja de vocês Uma boa Inveja Pra quem não sabe Eu fui soldado temporário Da polícia militar Eu fiquei dois anos Mas o Pedro sabe em 13 Servi De 2009 a 2011 Da escola superior de sargentos E o meu sonho Era entrar lá Na polícia militar Desculpa O meu sonho Era ser um soldado Servia A população Não consegui Não tive esse Esse privilégio De ser um Soldado efetivo Mas Deus me deu A graça De passar dois anos Vestindo esse uniforme Vestindo essa farda Toda quinta-feira Nas solenidades Marchando ali no pátio Da escola superior de sargentes Tentando furar o chão Eu não conseguia Cantava a canção Da polícia militar Eu amo a polícia militar Eu admiro cada um de vocês Então é uma honra Coronel Os demais oficiais aqui Braças Estar aqui com vocês Como cidadão Como pai de aluno Hoje com o povo de São Paulo Me honrando Com esse mandato E usando esse mandato Para defender A nossa instituição Policial militar As nossas forças De segurança Principalmente Aqueles que Que mais precisam Então contem sempre Com Com o meu Carinho Com a minha paixão Com o meu amor Por tudo que Eu possa fazer Colocar o meu mandato À disposição Nós fizemos Algumas Solenidades na Assembleia Nós fizemos Uma sessão solene Em homenagem Aos policiais Aos colegianos Nós tentamos Destinar a parte Dos nossos recursos É um pouquinho É simples A gente queria fazer Muito mais É uma gota No oceano Mas se essa gota O oceano Estaria menor Eu desejo aqui Muito sucesso Na vida de vocês Hoje é um motivo De alegria De festa Essa formatura Mas a gente divide Também essa dor Com a eles Que não está aqui Presente Essa dor Com a família Eu sou horrível Aqui com vocês Eu agradeço vocês Eu abraço vocês Da maneira que eu fui Coronel Algumas vezes Várias vezes Alguns velórios Policiais militares Entregando ali Uma bandeira Prestando ali Uma honra Uma justa honra Uma homenagem Aquele ser humano Antes de tudo Abnegado Preparado Para defender A minha vida Para defender A minha família Para defender Os meus filhos Então eu só tenho A agradecer A cada um De vocês Pela missão Que assumiram Quando escolheram Ser policiais Militares E agora Escolhendo aí O PROERJ Multiplicadores Do bem Estarão lá Na ponta Em cada Em cada ponta Do nosso estado Nas periferias Onde Talvez Todo o resto Do serviço público Não chegue E como vocês São exemplos Para as nossas crianças Como vocês São exemplos Para as nossas crianças A medalha Meu filho recebeu A medalha Ele recebeu aquela medalha Está no meu gabinete Tenho muito orgulho De ter aquela medalha Do PROERJ No meu gabinete Na minha parede Convido cada um De vocês A irem lá Está o meu distintivo Meu bolachão De temporário Está A minha tarjeta Está o brasão Do Cefap Uma história Que eu carrego Com orgulho E admiração Porque eu tive O privilégio De estar próximo De cada um De vocês Meu principal trabalho Na escola De sargentos Meu primeiro trabalho Era verificar Se tinha água Na caixa d'água Do Cefap Sem água Não tinha água Todos os alunos Estariam dispensados A minha contribuição A minha maior contribuição Para formar o sargento Bandeirante Era verificar Se a boia Estava funcionando Eu subia ali No telhado Da escola E é bem frente A Dutra E por muitas vezes E por muitas vezes A Tom Lívia Ficava perguntando O senhor O que o senhor Quer de mim Vinte e poucos anos Vinte e três anos Tinha o senhor Natan Davi Estava vindo Eu olhava Para a direita E via Uma cadeia Ao senhor Me livra Diz Jamais Não quero dar Essa desonra Para os meus pais Para a minha família Para os meus amigos Eu olhava ali Para a Dutra Como Senhor Usa a minha vida Usa a minha vida E ele tem Usado E por onde eu passo Eu dou esse testemunho Eu fui Soldado PM Temporário Da Polícia Militar De São Paulo Eu amo Essa instituição Eu a honro E sempre Estando deputado Ou não Por onde quer que eu vá Eu vou defendê-la Eu não tenho dúvida nenhuma Que vocês fazem o mesmo E que vocês farão O mesmo ali Multiplicando isso Semeando isso No coração Dos nossos filhos Das nossas crianças Futuros policiais Futuros médicos Advogados Futuro político Da nossa nação Então A minha Melhor continência A cada um de vocês O meu Muito obrigado E o prazer De servi-los Eu tenho a honra Não de me servir de vocês Mas de servir A cada um De vocês Meus parabéns Deus os abençoe E nós Vamos Sempre Os honrar Meus parabéns Deus os abençoe Aplausos Aplausos Aplausos